561-577-9879. 561-577-9879. Gazeta Brasília News. Impresso. Impresso. Toda quinta-feira. São 16 mil exemplares em mais de 400 pontos de distribuição entre Miami e Orlando. Fique informado com o maior jornal brasileiro da Flórida. Para anunciar, ligue 954-938-9292. 954-938-9292. Ou pelo e-mail sales.gazetanews.com. Rádio Rock é Fúria. Fala aí. Toda quarta-feira, às sete da noite, você irá sentir a fúria. A fúria do Fúria Gazeta. Fúria. Com o Danilo Marques. Com muita entrevista, curiosidades, agenda de shows e muito rock e roll na veia. Aguardo vocês aí, galera. É nóis. Toda quarta, sete da noite. Fúria Gazeta. São cinco horas, sete minutinhos. Estamos direto aqui com a nossa live, direto do Facebook e também no nosso aplicativo. Aqui ao vivo e a polícia, direto do estúdio da Rádio Gazeta News, porque estou recebendo aqui a Andréa Faria. Em Sicília, tudo jóia. E a Alessandra, né? Tudo bom? Boa tarde. A Andréa disse que vai falar, que a gente vai falar de negócios. Olha só, né? Vai falar de negócios porque nós vamos falar do BBG Brazilian Business Group. Andréa, quanto... Olha, eu nem vou falar disso quanto tempo, mas o BBG já tem aqui um tempão aqui. Trabalha aqui no Sudaflodão um tempão. E ela não sai de lá de jeito nenhum. Hoje, presidente. Continua presidente. Foi presidente, sai, volta. É assim? Isso, é por aí. A gente dedica muito. É um grupo que eu participo desde a fundação. Vão fazer 14 anos esse ano. Só 14 anos. E é um grupo onde eu me identifiquei muito com os participantes, com a proposta do grupo, com o trabalho. Então, já passei por todas as posições dentro do grupo e tenho o maior prazer e o maior orgulho de fazer parte dessa turma. Porque tem, ou seja, tem história, né? Tem história, tem muita história. Muita história é boa, né? Isso é importante. Muita história é boa. Muita história é boa. Muita história é boa de sucesso. Não é à toa que ela está aqui para dar aí o caminho das pedras, como a gente fala, para negócios. Claro que a gente quer dizer, né? Abre aí oportunidades para quem quer fazer negócios. É isso? E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para você e para os ouvintes da Rádio Gazeta News sobre o BBG. É sempre muito bom e vocês são grandes parceiros. Sempre nos apoiaram muito. A gente fica muito agradecido. Eu é que agradeço, claro, a oportunidade de estar aqui com você hoje, falando aí para o nosso público poder entender, conhecer mais o BBG. Inclusive a Alessandra também está no BBG há quanto tempo já? Não, tem um pouquinho. Na verdade eu já conheço já há muito tempo. Sim, claro. Mas desde o ano passado eu comecei a fazer a assessoria de comunicação, então estou mais envolvida. Está certo. Então promovendo os eventos e as ações. É muito interessante realmente o trabalho que o grupo faz. Está dando super apoio. É, isso mesmo. Só vem um pouquinho para cá. Porque ela chegou, a Alessandra chegou agora e daí ela já vai... Então, é o seguinte, é só deixar uma ajustada na câmera. É, aí sim. Aí, beleza. Está ótimo. Pronto. Assim, está todo mundo aqui, né? Todo mundo junto. Na verdade, a estrela aqui é a Andréia, né? Eu entrei aqui porque ela me puxou aqui, mas... Aqui não tem estrela. Aqui tem só a estrela aqui, Andréia. Aqui tem gente trabalhando muito e querendo dividir as experiências. Eu era para ficar nos bastidores, que é o meu trabalho. Oh, não, não. Mas peraí, peraí. Calma, né? Também a gente sabe que o BBG, na verdade, é um trabalho de um grupo grande, né? É verdade. De muita gente que se empenha lá. Então vamos falar um pouquinho para vocês entenderem o que é o Brasilia Business Group. Olha, o Brasilia Business Group, conhecido como o BBG, é um grupo, na verdade, de empresários, profissionais, executivos, que começou a se reunir em 2013 com o objetivo de a gente se conhecer um pouco. Quem são os empresários brasileiros que estão aqui no sul da Flórida, especialmente na região de Broward e West Palm Beach. E a partir desse... E a gente começou a fazer eventos mensais, era um almoço mensal, onde a gente sempre trazia um palestrante para falar sobre algum assunto de interesse da comunidade empresarial. E a gente passou, então, a conhecer, né? Uma comunidade que estava meio escondida aí pelos cantos. E o grupo cresceu muito rápido. E com isso a gente foi ampliando a programação, visando atender diferentes objetivos. E quem são essas pessoas que procuram, que fazem parte? Quem são esses membros? São vários tipos... A grande maioria são pequenos empresários, são profissionais liberais e executivos de empresas que também têm interesse no mercado brasileiro. É importante ressaltar que a gente tem membros americanos também. O nosso grupo de membros não é limitado à nacionalidade brasileira. Espanos também. Espanos também. Até porque o nosso objetivo é fortalecer a nossa comunidade. Então, primeiro, conhecer a comunidade empresarial, né? Que está aqui. Depois, fortalecer essa comunidade através de informação, né? E, com isso, proporcionar a oportunidade dessa comunidade empresarial se engajar dentro do mercado americano. Então, dentro das nossas atividades, a gente desenvolve parcerias com instituições americanas com o objetivo exatamente de abrir esse leque, né? Isso ajuda também, pessoal, assim, empresários do Brasil que fazem negócios aqui também? Sim, com certeza. Tem muito empresário que está chegando, que está querendo, enfim, conhecer um pouquinho como que é fazer negócio aqui, conhecer o caminho das pedras, né? Como dizem. Aprender com os erros dos outros. Eu falo que a forma mais barata da gente aprender é com o erro dos outros. Porque o nosso erro a gente paga por ele, né? E deve ter história, né? Porque 14 anos já sabe o que é que foi. E hoje já tem muito mais experiência, né? Então, eu acho que a troca de experiências é sempre uma forma muito rica da gente aprender e crescer, né? Eu sempre falo que eu aprendi muito no BBG, cresci muito como profissional no BBG através da convivência com outros profissionais, né? Quantas coisas interessantes eu aprendi com essa convivência. Ah, sim, né? Imagina, porque uma vez que você vira membro, entra, conhece as outras experiências, através desses eventos em que as pessoas vão contando aí as suas experiências particulares no seu negócio, isso deve servir para muita gente, né? A gente tenta sempre levar alguma informação que possa agregar a prática do empresário. Então, só para situar um pouquinho, Sônia, vou falar um pouquinho sobre quais são os programas que a gente oferece, né? A gente tem quatro eventos por mês, todos os meses do ano, com exceção de julho e dezembro. O mês é composto de três rodadas de negócios, que é um programa que a gente criou em 2012, que tem um formato específico para permitir que as pessoas desenvolvam relacionamentos e construam credibilidade através da convivência. Então, a gente tem, é um grupo menor, quer dizer, a ideia não é encher uma sala com 50 pessoas. A ideia é ter um grupo de, no máximo, 20 pessoas. Para ser mais produtivo, né? Exatamente, para permitir que as pessoas interajam entre elas, se conheçam. E a gente aposta muito que é o relacionamento, que é através do relacionamento que as oportunidades surgem. Sejam elas de desenvolver alguma parceria, sejam elas de fazer uma referência para um cliente de um profissional que você conhece e confia, seja para você desenvolver um negócio com algum dos membros do BBG, enfim, adicionar. Essa é que eu acho que é a palavra fundamental. Toda convivência que a gente tem, seja no nível pessoal ou profissional, as pessoas têm que adicionar algo para a gente, né? É sempre uma troca. Então, essa troca, ela acontece quando você passa a conviver, a conhecer, a confiar, né? Então, é um programa fixo. A gente oferece ele no condado de Palm Beach, em Boca Raton, na primeira terça-feira de cada mês. Em Fort Lauderdale, no Café Vico, na segunda terça-feira de cada mês. E em Miami, a gente está começando esse ano num horário diferente, um horário de almoço. No restaurante Novi Chanto, lá na Brinkham, para aquelas pessoas que trabalham na região de Miami. E a quarta semana do mês, ela é dedicada a um outro evento e cada mês ele é alternado. Então, cada mês você tem um evento diferente na quarta semana. Essas variações são entre o que a gente chama de BBG After Hours, que é um Happy Hour, onde a gente oferece para os membros serem o anfitrião desse evento. Ou seja, se o seu espaço de trabalho permite, você pode oferecer o seu espaço, você serve lá uns drinks, uns appetizers e a gente leva o público. É uma forma de criar uma exposição para o membro, das pessoas conhecerem o local de trabalho deles. Obviamente, é dada a eles a oportunidade de falar um pouquinho sobre o seu negócio. É uma forma de a gente ir aproximando mais o nosso público àquele negócio. Tem o BBG Business Network Luncheon, que é semestral, mas uma vez por semestre a gente tem. Nós temos o New Members Breakfast, que é um café da manhã, que a gente também oferece para os próprios membros serem os anfitriões. Normalmente, é um grupo menor, que vai, é um grupo de no máximo 10 pessoas. Você oferece um café da manhã e é um momento que a gente tem para sentar com os novos membros para explicar para eles como que o grupo funciona, como que você pode tirar mais o benefício da associação ao grupo, esclarecer dúvidas, abrir possibilidades. E aí, se o membro quiser oferecer isso também, é uma oportunidade dele criar uma exposição interessante, né, Alessandra? Sim, na verdade, são várias oportunidades, né, que é dado em vários locais. Eu já estive como uma pessoa que, assim, um profissional que estava indo para assistir a palestra. E a gente enriquece bastante, realmente, porque as informações sempre agregam bastante. Então, isso ajuda muito no crescimento profissional, não é? Então, e depois, participando mais dos bastidores do grupo, sabendo da visão, da missão, a gente realmente se encanta, porque o objetivo realmente é agregar e fazer com que o empresário realmente esteja por dentro das novas tendências e também que aconteça o networking, na verdade, né, haja conexões maiores. Isso é bem interessante. Então, assim, as empresas com 14 anos, 14 anos, já são 14 anos, é... Eu imagino que o grupo já virou... Eu nem sei se tem como você medir quantos membros tem, mas já deve ser um grupo bem grande que as pessoas... É, a gente tem... Eu não sei se tem uma variação, vai e volta, mas deve ter já um... A gente tem, em média, 150 membros, né, mas pretendemos crescer, né, em termos de volume de membros. Mas a gente está sempre muito mais preocupado com a qualidade dos membros do que com a quantidade. Mas é, mas 150 membros, gente, assim, com qualidade, tu é bem significativo, aparece que não é falar magia. Não, mas é claro que aponta mais para um grupo de só, que interesse, de interesse, assim... Eu digo que a gente está mais interessado em qualidade, não é nem porque eu acho que o número é baixo, não. É porque eu acho que dentro dessa trajetória de quase 15 anos, né, que o BBG está no mercado, a gente vê o quanto que é importante que as pessoas que participam tenham algo a oferecer. né, a oferecer na troca, né, na troca entre os membros, no engajamento. Gente, como é importante você estar engajado nos grupos que você participa. Não é só no BBG, não, é em qualquer grupo. É através do engajamento que você se envolve, que você participa, que você interage. É a partir do engajamento que as pessoas passam a te conhecer melhor. E aí as oportunidades também vão surgindo. Sim, é isso, então, é o forte do BBG para os membros. É engajar todo mundo ali. Exatamente. Outro ponto forte, desculpa interromper, mas outro ponto forte que eu acho interessante é que às vezes as pessoas não têm muita facilidade de falar, né, de se expor. Existe o feature member, que é justamente o destaque do mês, que dá essa oportunidade para o membro falar da sua empresa, do seu trabalho. E isso faz com que ele também tenha, exerça essa possibilidade. Acho que é bem interessante. Isso, é isso que a Alessandra está falando. É muito bom, muito bem lembrado, Alessandra, porque é o seguinte, nas nossas rodadas de negócio, a gente é um grupo, é um programa dedicado somente aos membros, tá? E a gente abre a possibilidade do membro fazer uma apresentação de 10 minutos nas três rodadas sobre o seu negócio, para que todo mundo conheça o que ele faz, o que ele tem para oferecer, né? Qual é a experiência dele, de onde que ele vem. Isso tudo são exposições que a gente cria para o membro com o objetivo de tentar facilitar esse engajamento, essa interação e que as pessoas conheçam, né? É uma exposição super interessante. Agora, me fala então, já que a gente falou desses eventos, né, que acontecem, né? Claro que as pessoas vão, a gente falou do breakfast, a gente falou aí do after, do... BBG After Hours, já estive, já estive lá, claro, né? A Gazeta também está sempre presente, mas eu já estive em alguns. O Summit também, né? O Summit também. E fora isso, também o BBG, ele faz, assim, fora esses eventos e tudo mais, ele sai um pouquinho mais longe, tem a presença, a Brasília Business Group, que coordena o negócio, os negócios... O painel de negócios do Focus Brasil. Que, inclusive, está indo para São Paulo agora, né? Está indo para São Paulo agora, exatamente. Olha isso, gente, sai daqui, está indo lá para São Paulo para mostrar como que é o negócio aqui. É isso? É por aí, é por aí. Tudo nessa vida é uma via de mão dupla, né? Sim, claro. Então, tem sempre gente daqui interessada no Brasil e do Brasil interessada aqui. Então, essa troca é sempre muito rica. E, sim, a gente tem dois eventos anuais, né? O maior deles é o Focus, que acontece na primeira semana de maio, o BBG que organiza o painel de negócios. E a gente também faz parte do Board, do Business Award, que é a premiação que acontece durante a semana do Focus para os empresários executivos. E os destaques, é. Exatamente. E eu perdi o que eu estava falando. Não, que agora vai para São Paulo e tem essa conexão, né? Então, agora, esse primeiro ano do Focus São Paulo vai acontecer agora dia 17 de março, no Maxwell Plaza. O BBG também está contribuindo para esse evento junto com a Fundação Focus, que é quem está efetivamente organizando e proporcionando o evento. E tem o de maio, que é aqui em Fort Lauderdale, que a gente tem aí. Então, temos surpresas, não posso falar ainda. Mas, aguardem. Tipo assim, o BBG não é só isso ou só aquilo. Ele é tudo. Tem muita coisa. Tudo que tem a ver com o negócio de fazer esse engajamento e trazer a comunidade, principalmente a comunidade brasileira, para conhecer, ele já está com uma relevante importância já aqui para os brasileiros, né? O calendário dele já... A gente tem um calendário bastante rico, modéstia à parte. A gente tem quase 50 eventos ao longo do ano. Eventos é uma forma muito importante e muito eficaz de promover essa interação, esse conhecimento entre os membros e conectar os membros com outras entidades, com outros mercados, né? Isso para a gente é muito importante. Inclusive, em eventos, não precisa só ser membro para participar, né? Não, não, não. Qualquer pessoa pode participar. Grande parte dos nossos eventos são abertos ao público em geral. Isso que é interessante. E nós temos eventos, no caso, o programa Rodada de Negócios, que é exclusivo para os membros. Sim. Inclusive, falando em eventos, teve aí seu evento, teve até o Carnaval. Gente, o BBG também está ligado no Carnaval. Vocês pensam que é só de negócio? Exatamente. A gente faz negócio até pulando Carnaval. Isso é que é. Isso é isso que merece o nosso respeito. Veja bem. E é interessante você tocar nisso, porque, na verdade, a gente teve dois Carnavais. Ah, verdade. Foram dois. É isso mesmo. E é sempre uma forma da gente celebrar a nossa cultura, a nossa brasilidade, levando esses aspectos para um ambiente em que o business é o que é o importante. Então, nós tivemos um Carnaval no final de janeiro, no Tower Club, um programa feito pelo Sister Series International, de Fort Lauderdale, onde a gente teve o nosso público brasileiro e a gente teve muitos americanos. E americanos, muitos deles, com a cultura internacional, porque eles são ou imigrantes que se nacionalizaram aqui e estão estabelecidos aqui, ou descendentes de imigrantes de diversas partes do mundo. Então, eles têm essa cultura internacional, que foram lá participar e eu posso dizer que nos dois eventos a gente se surpreenderam bastante. Está vendo? Positivamente, claro. Carnaval e negócio tem tudo a ver, não é que nem no Brasil. E na semana passada a gente teve um evento que a gente, na verdade, apoiou da FIU, que é uma das parceiras do BBG, que foi um evento de fundraising para bolsas de estudo para os alunos da faculdade. E, assim, isso é importante ressaltar que são oportunidades que são abertas ao BBG exatamente pelo trabalho que a gente faz de contactar com instituições americanas e tentar conectar e criar oportunidades e levar o nosso membro a abrir outras fronteiras para os seus negócios. Então, no evento do Sister Series a gente teve esse perfil de participantes. No evento da FIU a gente teve um perfil bem diferenciado, porque são principalmente apoiadores da faculdade, empresas, pessoas físicas, na grande maioria localizados lá mesmo em Boca Raton, mas pessoas de interesse, porque são empresas muito bem sucedidas, que contribuíram com valores bastante substanciais à causa. E é sempre uma oportunidade de a gente estar conectando com pessoas diferentes, com empresas diferentes. Quem lida com o negócio sabe que a gente nunca imagina de onde as oportunidades vão surgir. Às vezes é de onde a gente menos espera. Não tenho a menor dúvida. Exatamente. O fato de estar há 14 anos atuando no mercado, o que eu vejo é que essas parcerias são muito ricas, enriquecem bastante. Então, essa trajetória, na verdade, faz com que essas parcerias contribuam, por exemplo, com a FIU, também com os offices de Broward, do Small Business, também, que sempre está promovendo eventos. Convidando a gente para participar. Ou seja, o BBG, na verdade, já interagiu com o mercado, já existe essa troca também com as instituições americanas, que isso faz parte, acho que é um ponto muito positivo do grupo, né, André? É, e eu acho que é um papel muito importante, porque a gente nunca pode esquecer que a gente está inserido na maior economia do mundo. Sim. Não faz sentido a gente vir para cá e ficarmos fazendo negócio só entre nós, né? Claro que não. Como que a gente tem é que se preparar para poder entrar nesse mercado grande, porque um milésimo da fatia deles isso significa muito. Bom, gente, esse, como você viu, o caminho das pedras, ela já falou um monte, ela já deu vários, né? Quer dizer, vários, mas tudo leva ao BBG o que ele faz, que está dando certo. Está dando certo. A gente tem a testemunha aí de inúmeras iniciativas muito bem sucedidas que partiram a partir da convivência e do contato dos nossos membros. Aí, agora, por falar, a gente estava falando em eventos, agora eu sei que vai ter mais um evento aí, ó, você que está querendo, você que está querendo, não, não, é nessa semana, essa semana são dois? Essa semana tem um. Não, não, essa semana tem um, depois tem outro, então calma, um de cada vez, mas ó, já vão ser dois, né? Então, para você, um desse mês, porque acho que acaba, vai ser outro, né? Isso, e lá conhecer, vai. Para conhecer o BBG oportunidade. Duta oportunidade, já. Então, faz quem vai fazer o convite, que é vontade, que eu sei onde é, mas vocês é que contam, depois eu dou endereço. Olha só, essa semana a gente vai ter nesse quarto evento do mês, né, que eu mencionei há pouco, nós teremos o nosso BBG Business Network Luncheon, é um almoço de negócios que remete ao evento que a gente iniciou, né, nos áudios de 2006, onde a gente sempre traz um palestrante que tenha algum conteúdo de interesse nosso. vai ser agora na próxima quinta-feira, agora dia 27 de fevereiro, lá no Tower Club em Fort Lauderdale, importante falar que o Tower Club está sendo escolhido como uma opção, porque ele está no meio dos três condados, então facilita as pessoas poderem se deslocar para participar, né? Muito bom, muito bom. E o lugar é muito bom, né? E o lugar é excelente, né? É uma vista linda, né? É uma vista linda de Fort Lauderdale. Quem não conhece, vale a pena. Mas nós vamos ter um empresário que é um caso de sucesso super interessante. O nome dele é José Lee, ele fundou uma empresa que chama 71 Pounds, ele é um veterano de mais de 20 anos, trabalhando em empresas de logísticas e curris e ele montou essa empresa do nada, assim, ele começou do zero e ele tem, eu não posso contar muito, né? Senão as pessoas não vão lá nem para saber o resultado da história. Mas enfim, mas ele é um caso de sucesso. É um caso de sucesso, vai lá contando, vai lá ouvir. Eu já escutei essa palestra dele e achei muito rica e é sempre um exemplo para quem está começando de que, assim, as dificuldades existem e elas fazem parte da trajetória. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que começou as maravilhas, que foi sempre as maravilhas e que hoje é muito bem sucedido sem ter passado por grandes desafios. Mas é importante a gente ver como que cada empresário lida com esses desafios e consegue superá-los. A gente acaba aprendendo muito com isso. Porque são realidades que fazem parte do dia a dia de qualquer pequeno, médio ou grande empresário, né? Então eu convido a todos para ir lá escutar essa palestra. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ser muito rica, vai ser muito interessante. E como é bom a gente poder dividir um caso de sucesso. Claro, claro. Bom, então vamos lá. For Lother Day no Tower Club International. Ah, dia 27, agora quinta-feira, 6 horas? Não, é no horário de almoço. Ah, não, desculpa. Não, é de meio-dia a 1h30, tá? Da tarde no Tower Club. O Tower Club fica na St. South East 3rd Avenue, em Fort Lauderdale, bem no centro. A gente vai colocar o link agora. A gente coloca o link, põe direitinho. Quem quiser vai entrar na página também, né? É realmente para quem quiser conhecer um pouquinho dessa trajetória e tentar aplicar dentro da sua realidade passos que foram bem sucedidos, enfim, desafios que foram superados. Sim, muitos negócios, é verdade. Membros e não membros, né? Para membros e não membros. Assim, é aberto ao público, não é fechado a membros. Existe uma diferenciação no preço para membros e não membros. E o importante, Cecília, é dizer o seguinte, que por uma questão até de facilitar o evento em si, a gente pede todo mundo que faça o seu registro antecipadamente. Então, até quarta-feira à noite, o valor é mais barato se fizer o registro online. O pagamento no dia fica mais caro porque vai exigir da gente ter uma estrutura lá para receber pagamentos na hora e tudo mais. Então, a gente estimula todo mundo que puder confirmar antes, entrar no nosso website e fazer o seu registro o quanto antes. Até porque os lugares são limitados, né? Para evitar de decidir na última hora e não conseguir o local. Superlotação não dá. E o segundo evento, posso falar do segundo evento? Claro, bora. Bom, aproveitando o ensejo, março está chegando, né? E com ele vem o Dia Internacional da Mulher. Isso mesmo. E no ano passado, nós lançamos um programa que chama BBG Girls Night Out. Que é um programa que o BBG fez dedicado somente às mulheres. Confesso que os homens andam reclamando. Ciumentos, todos ciumentos. Mas a gente vai fazer um programa para eles. Está bem divertido. Esperem, esperem. Mas enfim, com o objetivo de comemorar o Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer um evento super gostoso no dia 4 de março. Vai ser no Ball Harbor, na Neiman Marcus, onde tem o Amor e Pacific. Certo. Vai ser uma parte divertida, com prosecco, com chocolates, com muitos cremes, tratando da beleza da mulher. Nós vamos nos embelezar por fora e vamos tratar um pouquinho também da beleza interna. Então vamos celebrar as nossas duas belezas, interna e externa, a nossa força, a nossa capacidade, né? Enfim. Então eu convido também a todo mundo para participar. Vai ser no dia 4 de março, na Neiman Marcus, do Ball Harbor, na loja do Amor e Pacific. Espero que vocês possam se juntar a nós. Vai ser muito divertido. Vamos colocar esse link também. Ano passado foi um sucesso por mais de 60 mulheres. Não é aqui em Boca Raton. Deram conta desse tudo? Foi muito divertido. Muito divertido. Foi muito divertido. Enfim, é uma oportunidade para as mulheres também. Porque a gente sabe que a rotina da mulher é um pouco mais sacrificada do que a do homem na vida profissional. Porque a gente tem que equilibrar as diversas funções. Mulheres de negócio, sim. As mulheres em geral, eu diria. Só acho que todas são de negócio. Não vou combinar. Todas nós temos essa capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo, de gerenciar. Mil frentes diferentes. Então é mais do que justo que a gente vá celebrar essas nossas capacitações. Eu sei que vocês estão pensando que está sendo falado por uma mulher, mas isso, como ele é competente, né? Presta atenção, né? Ela não está puxando a sardinha para as mulheres, de jeito nenhum. Quase nada. Não, mas eu não estou falando nenhuma mentira. É tudo verdade. Exatamente. Alguém discorda? Ninguém. Alguém discorda? Não é possível. Eu tenho certeza. Já vi um post assim. Metade da população é feminina e a outra metade são os filhos dela. Então, é mulher, né? Então, tudo bom. É por aí, Cecília. Mas enfim, é. Bom, beleza, né? Tá, a gente já está no nosso tempo, mas não vai embora. Aliás, você falando de negócios, ontem mesmo eu ouvi se é verdade, falou desse que vai ter nesse evento agora dessa semana, muito interessante, que vai ser esse lanche que vai ter aí no Tower Club com essa palestra aí do Pounds, enfim. E eu ontem, ontem mesmo, sem querer, assim, ouvindo uma pessoa perguntando para um outro empresário, eu falei assim, quando você começou o seu negócio, empresário, que hoje é sucesso, não vou dizer aqui, mas ele disse, como é que você começou? Ele falou assim, com cartão de crédito. Aí, claro que a gente aí deixa o resto, que é aquela coisa que começou, não tinha muito, ele só tinha o cartão de crédito, mas começou o negócio e hoje é um empresário de sucesso, enfim. Deve ter várias histórias dessas e... É, não, os desafios para você começar são muitos, né? Tem a questão de se encontrar o seu nicho. Claro que você manter também é outro desafio, sem menor dúvida. É, encontrar o nicho do mercado, conseguir fundos, né? Alguma linha de crédito para bancar o seu negócio enquanto ele não gera a receita almejada. A parte de pessoal, recrutamento, desenvolvimento de equipe. Então, são tantos desafios, porque às vezes nós que somos empresários, eu vou me colocar nessa posição, a gente pode ter talentos específicos, né? Que até nos levaram a ter iniciativa de criar um negócio. Mas não quer dizer que a gente domine todas as frentes que uma empresa exige, né? Então, a gente é sempre mais forte num lado do que no outro e é importante a gente estar atento que você tem que encontrar meios de administrar isso tudo bem para que a empresa possa crescer, né? De forma sistêmica e consistente, né? Sem dúvida. E a gente comete erros, gente. Todo mundo comete erros, né? Ainda bem, né? Faz parte, né? Se não fossem eles, como é que aprende? A gente aprende. Exatamente. E um professor que falava assim, a empresa é como se fosse um mobile, a gente falava o mobile, né? E qualquer desequilíbrio, né? Porque é algo que não está acontecendo muito, né? Atuando muito bem, vai desequilibrar esse mobile, né? E na verdade, só complementando sobre o Lanchon, eu estava lendo sobre a biografia do Gisele e o que eu achei interessante, assim, que ele atuou nessa área por mais de 20, 30 anos e ele detectou uma necessidade. E dessa necessidade é que ele abriu a empresa. Ele que criou a empresa dele. Então, muitas empresas surgem justamente quando algo, você identifica um furo, né? Identifica uma necessidade, algo que precisa ser melhorado. Então, muitas empresas surgem daí. Então, às vezes, você quer abrir uma empresa, detecta algo que está te incomodando, né? Algo é necessário. E isso, na verdade, é uma característica fundamental do empreendedor. Porque ele vê uma oportunidade e aí ele se lança no mercado, né? E abraça os riscos que esse movimento de se lançar envolve, né? E ele se lançou a partir dessa ideia que veio do que ele observou, né? Do tempo que ele teve nas empresas de logística. Para supor a necessidade, né? Dizem, né? A gente sabe que conhecimento é tudo, né? Então, gente, o BBG, 14 anos, conhece. Se você quer conhecer mais sobre as outras empresas, como a Andrea falou, e pegar essas experiências para você e elas te ajudar. Eu tenho certeza que vão ajudar. É só aí, ó. BBG, a gente vai deixar o link. Se quiser, entra na página. Se quiser tornar membro, faz o registro. Vai dar uma olhadinha. Dia 27, já passou o carnaval. Dia 27, exatamente. Vai lá dar uma olhadinha. Já aposentou a fantasia? Pode ir lá na quinta-feira. Pode ir lá tranquilamente. Vai conhecer e se quiser virar membro também, claro. Está lá na página. Vai ser um prazer. www.gasiliambusinessgroup.com Exato. Então, a gente também vai deixar o link, as informações aí, nos comentários ou no nosso Facebook mesmo. Que, claro, depois você vai achar no YouTube, etc. E também no site do Gazeta. Eu só tenho que agradecer, então, agora. Nós é que agradecemos, Cecília. O apoio de sempre, tá? Parceria, amizade. Você sempre entre portas abertas. Imagina, venham quando quiser. Quando tiver mais desses eventos, mais novidades. Pode vir aqui. A gente gosta muito de saber dessas coisas, porque a gente gosta de ficar ligado em tudo que é bom, sem a menor dúvida. Obrigada, querida. Mais uma vez, obrigada. E vocês que estão aqui com a gente, aqui na nossa página, no Facebook, a gente fecha. Mas, você fica aí, olha, no aplicativo, quem tem o aplicativo, vai lá, aplicativo Rádio Gazeta News, fica com o estúdio aqui ao vivo e a coisa. E a gente continua com o nosso programa, ainda aqui, até às seis da tarde. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, Zinha. Tchau. Tchau. Tá na hora, entra no ar, de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu...